Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Aniversários 4, Jogando com o Navarro, mais pra gente ter vocês comigo. E galera, nós vamos dar uma continuidade aqui na nossa campanha, e vamos lá. Vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o seu link, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Não se esquece que aqui no link, aqui na descrição, tem um link pro meu canal de programação, que é o lugar onde eu posto muito conteúdo sobre programação. Então, se você quer se tornar um especialista, um desenvolvedor, um programador, cara, entra lá que tem muito conteúdo. E além do mais, pra você que realmente quer levar essa coisa a sério, quero te convidar a participar da semana Full Stack Masterclass, que, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, já está rolando. Então, dá uma olhada lá no canal do Dr. Oaka, porque lá essa semana aqui tá rolando, e nessa semana aqui a gente vai construir uma aplicação completa, tanto back-end quanto front-end, com sistema de autenticação, com banco de dados, enfim, com muita coisa condensada aqui nessas videoaulas, tá certo? Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tudo bem? Vamos lá, galera, vamos continuar nossa campanha aqui. E, neste momento, tem algumas coisas que eu quero fazer. A principal coisa é me envolver numa guerra contra a Hungria, tá, galera? Então, vamos fazer isso, deixe meus diplomatas voltarem. Deixe meus diplomatas voltarem aqui. A gente vai ter que dar uma olhada... Onde esses caras levantaram. Peguei um route aí, vim pra cá. Tive uma galera que se levantou em outros lugares aí, mas tô tudo bem. Tá, então, a primeira coisa é me envolver numa guerra contra a Hungria. E pra me envolver numa guerra contra a Hungria, eu preciso me declarar a guerra aqui em Munique, tá bom? Vamos declarar essa guerra aqui. Guerra declarada com sucesso. Eu tenho uma boa galera aqui pra gente brincar, né? Eu preciso tirar... Eu preciso tirar... Esses caras da guerra de uma vez por todas. A gente vai atirar. Olha lá, um general aqui. Meu Deus, que general terrível. Vamos ver quem mais. Você vem pra cá. A galera lá no meio, você vem pra cá. Ok. Você vem pra festa. Você faz um carpet stage aqui. Você tira esse cara aqui. Vai dar guerra rapidinho. Você vem pra cá e pra cá. Meio que a Hungria tá dominada. E agora em mais um dia, nós vamos declarar a guerra em você, tá? Guerra imperialista mesmo. De motivo eu não posso. Ah, eu tenho que esperar mais um pouquinho. Tomara que ele não tome isso aqui. Adoraria que ele não tomasse isso aqui. Ah. Quero ver se é o suficiente. Crap. O cara tomou lá bem na hora, velho. Pela série. Que azar. Mesmo assim, acho que ainda não vai dar. Uau. Lá um dele aí pra você. Toma isso aqui. Você vem aqui pra essa capital. Não tem forte nenhum mais, né? Vem pra cá e bora. Tem dificuldade, velho. O que que tá rolando? Tá, isso não é bom. Velho, qual que é o nível desse forte que eu vou pegar essa capital? Porque pelo amor de Deus. Felizmente eu vou perder um monte de soldado lento, né? Mas... Vem pra cá. Lidar com aquilo ali. O meu líder ali Estou, tá tranquilo então Continua convertendo e tal Oh não, perdi O atalho dos meus navios É que meus navios tinham sido Massacrados, né? Pequeno detalhe Inclusive, deixa Uh Eu perdi minha Minha principal embarcação Construir algumas aqui Isso aqui deveria estar sendo bloqueado Ok Enquanto isso aí está sendo bloqueado Eu adoraria Construir de novo Minha flagship Para de cá Mais canhões Mais moral E mais bloqueio de seige Ó, vou mostrar aí Perdi o Dukatis, por que não? Ah, não declarei guerra em você ainda Oh, crap E esse pequeno detalhe, né? E esse pequeno detalhe, galera Uh, olha quem está aqui E aí, miguel Onde você está? Totalmente sem moral? Interessantíssimo isso Até que vai pisar em você É, hein? Interessantíssimo isso Vamos lá Vamos lá Adoraria Ter Lavaçados Para Fazer essa seige aqui Para mim Porque ela vai dar Um certo trabalho Mas tudo bem Ahn Na verdade Tinha um cara aqui Que a gente queria evoluir, né? Era você? Era isso aqui Tolerance of two faith Parece muito bom Ok Se eu não me engano Tinha você Tinha um outro cara Que a gente estava evoluindo, galera Aqui não é terrível Mas não era esse Um cara que a gente está evoluindo Ah, não me lembro mais Você, eu acho Para ganhar governo Capacete Mas tudo bem Vai do céu Tá procurando, por favor Ok Vou pegar esses caras aqui Pronto Tem que clicar aqui Porque ele vai demorar demais Uau Não conseguiu Que coisa E eu achando Que ia ser simples Isso aqui não seja A melhor Coisa do mundo Mas whatever Depois a gente Reconstruir esse exército Depois Ok, ok Eu gostaria que eu Ser viésse para cá E vocês Eu gostaria Que vocês andassem naquela região Ali, boa Vamos terminar essas guerras Aqui logo, né, galera Bem ruim O fato De a gente não ter Mais uns Mambelux Aqui para nos ajudar Mas tudo bem Vai dar para a gente Tancar isso aqui Com tranquilidade O espionato Aqui é você E deixa a galera Fazer o que tem que fazer Colocar 40 artilhares Para um bônus De De Mais 3 Agora Ok E Falando nisso Fazer uma coisa Aqui Que Senão a gente vai esquecer Bá Declara a guerra É Declara nesse cara Aqui também Edson Seja aqui Finalmente acabou Vou pegar essas tranqueiras Aqui Mecklenburn Aqui também Finalmente saiu Vou pegar os territórios Deles assim Está ótimo E aí O travel time Dos diplomatas Está bem alto Na galera Nada para fazer Aqui ainda A gente pegamos A capital ali Tranquilo Adoraria pegar Você Thank you very much E daí a gente consegue Fazer core Nessas coisas aqui Só que eu acho Que eu fiquei acima Eu deve ter ficado Acima de 100 De over extension Agora Andei mal Mandei bem mal Galera Mas tudo bem Ele isolou 122 Eu acho que dá Para tancar Eu espero Fiz a questão Quero pegar Coisas Ruas Pegar sua capital Para parar De ter que ficar Fazendo Siege Nesse forte Talvez Essa província Que dá Para pegar Pegar Se ali Eu conseguiria Entregar algumas Coisas Para a Hungria Só pensar Aqui Galera Eu consigo Pegar Isso aqui Um forte A menos Talvez Alguma coisa Nessa linha Aqui Seja O suficiente E a gente Consiga Compartilhar Com os nossos Vassalos Aqui As principais Coisas Como é Que você Está Bizantino De over Extension Me parece Que zerado De over Extension É Realmente Me parece Zerado Deixa eu ver Outra coisa Aqui Galera Deixa eu ver Se eles Estão Devendo Grana Estão Mas a gente Paga Ele Aqui Tá Trifando Ok Pegue Um Ress Sempre Dividir Esses Caras Estou Vindo Pra Cá Aqui Não Adianta A gente Tentar Pegar Nada Aqui É Tranquilo Não Tem Nenhum Grande Forte Porque Eu Não Consegui Entregar Para Igor Vila Mil Então Que Ser Aquele Meio Ali Mas Ok Vila Como Vocês Conseguem Todos Não Sem Deixa Eu Dividir Esses Caras Aqui Em Dois Também Isso Só Eu Ai Ai Tá Zoando Tem Tem que ter Um Car De Regimentos Ali Vamos Pegar Eles Ali Embaixo A gente Teria Que Retirar Aquilo Ali Muita Por A Perguiça Todos Vocês Acho aqui está a minha overextension Opa tem mais uma reforminha de governo a gente pode fazer galera ver qual que é interessante agora que eu queria dar governing capacity pode ser bem interessante corporation coste a corporation coste o oi 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 eu prefiro o core creation com você tá fazendo falta fazendo muita falta bom de core creation e aí e aí e essa galera para cá a gente já foi daquilo ali a evolução se espalhando só a loucura né galera a loucura que aconteceu tudo bem E aí E aí e os caras podiam me ajudar aqui é né E aí E aí e declarar aqui também para esses caras queiram fazer e eu queria ter usado aqueles pontos ali mas tudo bem a gente nosso renda de quem saxão e o iceberg a quantidade de exército e olha a quantidade de exército esses caras colocaram aqui meu deus e não é bom olha a música aliás pegar aquele restante exército ali Vamos de base techs nessa galera Revolução se espalhando 150 pontos diplomáticos somente Vamos lá Preciso de bem mais do que isso Minha capacidade de conquistar agora é bem maior do que qualquer coisa Isso aqui caiu, falta lá embaixo 39% Preciso finalizar isso aqui Deixa eu chamar esse cara da Somália e da Alemanha de volta rapidinho Para a gente finalizar essas guerras aqui Somália e Alemanha 99% caiu, ok A gente pega insetos ali para a gente também Vamos lá Primeiro você, dá isso aqui, grana, tchau Diminui o Unrest Nada me interessa mais do que diminuir o Unrest Tem que passar bem E no Josué também, né? Tá tentando Com aquelas guerras ali finalizadas Nós podemos finalizar essa aqui agora Sinceramente faz sentido a gente pegar essas províncias aqui e entregar para o Igor Vila, meu Certo? Certo O problema é que eu acho que ele não vai conseguir pegar tudo Bom, tem uns bizantinos aqui para compartilhar Só que daí Vai ter você, né, meu querido? Como que máscara vem estar? Um pouco de overextension Não muito, um pouco Deixa eu ver se eu vou soltar o outro vassal aqui, galera Um segundo Ok, galera Já tenho ideia aqui, tá? Vamos lá Deixa eu finalizar essa guerra aqui primeiro Eu vou esperar Eu deveria esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho aqui Se eu esqueço que essas coisas aqui A maior parte delas termina em 9 de abril de 33 Mais um aninho A gente termina essa guerra aqui É isso Olha lá, onde surgiram esses barcos? Deixa eu dar um contra o 3 em vocês E esses demais barcos aqui Ah, era de... Era Era de musk Eu vi, ó E você tá aqui Vamos pra cá Que delícia Vamos pegar esse cara aqui Vamos dualizar o chão e um monte de outras coisas Mano O que que... Ah Venha 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 Pra cá Depois pra cá Pra cá Depois pra cá Que saco, velho Eu descer aqui primeiro Depois a gente cuida do outro Me demilitar me deixando E tal Cara, tem muita coisa pra gente fazer aqui Como o Elf não é mais Great Power Parabéns como o Elf Parabéns Você vai ficar matando meus exércitos aí, né? Que saco Conseguimos cuidar dele com sucesso Conseguimos cuidar dele com sucesso Tá, como é que tá essa over extension aqui Quase lá Quase lá Mais um pouquinho Mais um líder militar me deixando Do que eu acho que o particular Fazendo zoeira Aí fica aí mesmo Não faz Isso aqui eu não tô pegando past Porque talvez eu não esteja afim Eu meio que quero pegar past Vale muito a pena Eu não quero ficar fazendo Um CG nesse Nesse cara Mas Basicamente é isso Mal no break extension Deveria ser tão Difícil assim Eu preciso voltar com o seu Spinator que você E eu preciso voltar com o seu Spinator E daqui a pouco a gente vai declarar a guerra com vocês Ah, tá zoando Saco No break extension 22% Mais um pouquinho aqui Otomandos não são mais um Great Power Ok Tá ótimo, né? Tem mais alguém declarando guerra em você? Não Somente eu Tá Então vamos lá Primeiro Vamos finalizar com você Eu acho que não dá pra pegar mais Vai ter que ser só isso Ah, eu não preciso da grana Deixa a grana aí Beleza E agora, galera Aquele velho e bom trabalho De passar Tudo pra galera Aqui, só um segundo E aí, galera Passei tudo Vamos ver como é que vai ficar Meu break extension 162 Tá zoando, pô Sério, isso? Vou ficar passando 2 Ah E não tem nenhum exatamente terminando agora, né? E aí? Passar 285 pontos aqui Osicorns aqui tudo E é isso E é isso Desocupei isso aqui Vamos pra cá Basicamente isso Que a gente tinha, né? Então, ok Deixa eu levantar mais um exército aqui O que a gente vai precisar, então Deixa eu trazer esses caras pra cá Vamos pegar isso aqui Como é que tá de vendo, Paula? Desculpa Tranquilão Tem 31k Preciso gastar essa grana Vamos lá Vamos ver se tem algum town hall Que faz sentido a gente ir construindo Aqui tá ok Algum forda? Esse não tem Tem algum Aqui Tem alguns Sinceramente não tem por que a gente não construir esse Café, café, isso aqui Meio que acabou Aquele de outenia Tem esse aqui Sozinho acabou Tá bom Daí tem twin fields Vários lugares Que que dá pra construir De twin fields Tá ótimo Mais manufatura Nenhum lugar que seja assim Super interessante Mesma coisa aqui Certo Certo Não é isso Por enquanto é isso Eu tinha Acho que você A gente tava construindo Você não faz nem sentido Vou ver aqui galera Só um segundo Ah, tudo bem Esse aqui Espero que a gente tá construindo Mais um pouquinho Tirar um pouco de grana Pra gente fazer Ele de novo Agora com manpower Essa manpower Aqui Tudo aqui no manpower Ele tá ótimo Espero que esse lugar aqui Vai dar muito dinheiro Agora né Vou até olhar 1.000 de manpower 9.2 de jetway Do power Good producer 22 pontos Qualquer coisa Insano né Velho O que que tá rolando né What the hell O que que tá rolando aqui Vou tentar pegar aqueles caras ali Antes que ele Antes que ele domine Aquele lugar Hum Vamos Vamos Chega a tempo Chega Ah, pior que Eu acho que Eu não tenho Exército Não Tem você aqui Não tem por que A gente não marchar Então marcha até lá E aqui Como é que tá Isso aqui Pega esse aí Tá ótimo né Fechou Legal Galera É o seguinte O que que eu vou fazer Eu vou encerrar esse episódio E no próximo episódio Nós vamos declarar guerra Aqui à Alemanha Certo Mais do que um prazer É um prazer ter vocês comigo E até a próxima Tchau tchau